Oi gente, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo dos meus produtos de pele, o que eu passo na pele, o que eu uso Foi um vídeo muito pedido, eu sei que muitas pessoas realmente pediram pra ver esse tipo de vídeo E não só isso, mas eu comprei produtos faz acho que uns 3 meses, eu comprei, eu estou testando eles e eu estou amando E eu não sabia muito bem como fazer esse tipo de vídeo, não sabia como fazer esse tipo de entrada Porque eu achei legal mostrar realmente pra vocês como é que eu faço, como é que eu aplico Então vocês vão me ver, eu acordando, assim que eu acordei, as primeiras coisas que eu passo, os primeiros produtos Eu vou estar colocando na descrição embaixo o que eu uso de manhã e o que eu uso à noite Vocês vão ver que maquiagem pro meu trabalho é bem simples, eu não passo muita maquiagem Até porque eu prefiro passar o protetor solar no meu rosto, então eu invito colocar base Porque eu gosto de retocar o protetor solar durante a tarde, então assim na hora do almoço eu retoco o protetor solar Então eu prefiro não passar nenhum tipo de maquiagem, assim de base ou bronze ou blush Às vezes eu passo um pó ou esse iluminador que é uma mistura de bronze, blush e iluminador Eu passo isso, mas assim, mesmo assim eu passo na hora do almoço eu passo meu protetor solar E gente, vale reforçar de tudo isso, assim, de todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês Eu acho que o principal produto é o protetor solar, ainda mais pra quem mora no Brasil com o sol Eu que tenho muita tendência à sardinha, eu tenho que estar sempre usando o protetor solar E o que vocês devem realmente passar, porque faz muita diferença E quanto maior, maior o fator melhor Outra coisa também, só porque essa nuvem não significa que você não tá tendo raio UV Que é o raio que realmente, como é que fala, agride a sua pele, né E aí dá a chance de você ter a melanina, que é a manchinha marrom que vocês têm Elas manchinhas que a gente tem e a manchinha que eu tenho de sardinha Então, gente, é isso Eu espero que vocês gostem desse vídeo Não se esqueçam de curtir, se vocês gostaram desse vídeo Me avisem o que mais vocês estão afim de ver Eu tô fazendo um vídeo pouquinho ali e pouquinho aqui Porque a minha casa tá uma zona, não tem lugar pra filmar A gente tá realmente começando a reforma E eu vou estar gravando pra vocês tudo Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado E a gente se fala mais tarde Tchau Bom dia, meninas Tudo bem? Gente, meu Deus, eu não sei o que aconteceu Que ultimamente meu olho Olha aqui, tá acordando super inchado Eu nunca acordei com uma olho inchada assim Eu não sei se é alergia atacando Porque eu tenho alergia Eu tenho alergia a basicamente qualquer tipo de pó E pólen, essas coisas E eu tô meio congestionada Eu sinto que eu tô meio congestionada Mas eu acho que atacou feio Porque vocês estão vendo Olha, tá todo tipo Minha bolsa tá super inchada Meu olho aqui também Tá super inchado E não sei o que aconteceu Enfim Como eu disse nesse vídeo pra vocês É o vídeo Da minha limpeza de pele É o que eu faço O que eu uso Esse vídeo vai ser bem mais descontraído Porque eu queria mostrar mais ou menos o que eu usava Eu não sabia como fazer direito esse vídeo Então gente, a primeira coisa que eu uso quando eu acordo Desculpa a minha voz E meu olho, meu estado É esse aqui É o Dermal Purifier Oil Control, tá? Cleanse Gel Eu vou tá colocando aqui embaixo pra vocês Basicamente ele ajuda você a tirar o excesso de sebo Que você tem na sua pele Então Eu uso esse aqui Eu já passei na minha pele Eu molho meu rosto primeiro Aí eu dou um pump só E massageio, tá? E tiro com água morna, tá? Não quente Não muito quente Não muito fria Depois Venham comigo Vamos lá Vou mostrar O que que eu passo No meu rosto Mas ao mesmo tempo Todos os produtos E como se fosse Como se eu fosse trabalhar Pra pro trabalho, gente Eu sei lá Eu sou muito É É Eu tenho muito Cuidado com a minha pele Porque eu tenho muita sardinha Então Eu tenho sempre É Mais tendências a ter sardinha Do que outras pessoas É Minha mãe tem bastante sardinha E particularmente Eu não gostaria de ter mais, tá? Tá ok o jeito que tá E eu tô até usando um produto Pra meio que É Diminuir um pouco Essas sardinhas Ou diminuir a aparência Que é Esse produto Que eu já mostrei pra vocês Ou que na verdade Eu já falei Que eu comprei E eu tô usando E eu gostei Eu gostei muito Eu notei bastante diferença, tá? Eu vou até colocar o link aqui Pra vocês É E Eu tô usando Esse é o meu segundo potinho Eu comprei dois E eu tô Eu notei muita diferença, gente Minha pele clareou muito Então Vamos lá Passo esse aqui, ó Vou passar esse de manhã Eu passo esse de manhã e à noite Antes do meu hidratante Um pump, ó E É Quando isso secar Ai, gente Eu tenho que mostrar pra vocês Tem um gel De sombra seria Que eu uso E que eu já uso Já faz uns belos de uns dois anos Eu sou tipo fiel Porque Ele é muito Muito bom Ele é muito bom E Ele parece que você fez Uma micropigmentação Então assim Eu nem preciso Tipo Eu nem tenho muita vontade De fazer micropigmentação Porque Ele simplesmente é ótimo É Demora um pouquinho Pra vocês pegarem o jeito De aplicar Porque Ele é um gelzinho Que ele seca um pouco rápido Então Você tem que passar ele Razoavelmente rápido Mas Não é difícil Você pega a prática E Ele dura Tipo Dois dias, gente Sem brincadeira A não ser que você tire com óleo E tudo mais Depois que eu deixei meu rosto Secar Na verdade O produto secar Eu vou E passo Esse aqui, gente Esse aqui É o Simply Pure Live On Water Mask Isso aqui É uma máscara Fala que é uma máscara De água Mas Ela seca tão rápido Que ele fala Às vezes pra tirar o excesso Mas eles não falam Pra tirar o excesso Com água É só tirar o excesso E eu nem Tipo Nem tiro o excesso Gente Eu deixo E fica de boa Peguei um pouquinho Assim Talvez até um pouquinho Muito Não sei Vou passar no meu rosto Ah Queria também Falar pra vocês É Se em algum momento Vocês começarem A fazer Esse tipo de tratamento Ou colocar Produtos novos No seu rosto Tem um negócio Ah Minha gata tá chorando Mas tudo bem Tem um negócio Um negócio que chama Purging Tá O Purging Coca O Purging Gente Basicamente O que que é Purging É quando a sua pele Ela começa a produzir Várias espinhas Tá Pra meio que liberar Todas as bactérias Os As 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 Impurezas Né Do seu rosto Então Significa na verdade Quando você começar a aplicar Produtos novos E você achar que dá espinha Na verdade Pode ser o Purging Acontecendo Tá Ele acontece no máximo Em um mês Depois disso Já deve A sua pele Já deve ficar boa De novo E é basicamente É o produto É basicamente O seu corpo falando Que o produto Tá funcionando Então ele tá ajudando A limpar O seu A sua pele Então Não se preocupem Tá Dá em um meizinho Que daí Em menos de um mês Já tá Já fica melhor Whisky Tô tentando filmar Meu vídeo Não É gato em tudo O protetor celular Que eu tô usando Gente E gente Sério O protetor celular Se você quer Que a sua pele Fique mais nova Se você quer Que a sua pele Sabe Você tem uma aparência Uma aparência Sem mancha Tudo O protetor celular Gente É essencial Meu pai Criou Eu e minha irmã Desde pequenininha Pra passar O protetor celular Em tudo Minha mãe Sempre passou O protetor celular Quando ela era Quando ela Tipo Durante a vida Dela Sempre foi uma coisa De tipo Passar o protetor celular Os protetor celulares Que eu passo No rosto Tem que ser 50 Pra cima Então De 50 pra cima Eu passo no rosto E aplico duas vezes ao dia Então eu aplico de manhã Agora Antes de ir pra trabalhar Ou antes de sair E depois eu aplico Durante o almoço Tá? Aplico de novo Aqui na Inglaterra Não tem tanto sol Mas mesmo assim Você ainda tá tendo A luz Né? A luz Os raios UV Então É sempre bom Independente Passar todo dia Usando gente Que eu comprei Nos Estados Unidos É o da Neutrodina Ultra Sheer Face and Body Sticks Sun Queen Diz que esse era muito bom É E eu achei aqui Pra comprar Mas aqui tá bem mais caro Do que comprar Lá nos Estados Unidos Então Ai É um bastão E gente Essa é a coisa mais prática Que eu adorei É um bastão Então Tipo Tudo que você faz É literalmente Passar Eu passo no meu rosto É Passo na boca também E se você ir no trabalho Quando eu tô no trabalho Eu só vou no banheiro E passo O bastão Porque É tão fácil Fecho E Dou uma Passada com a mão Eu faço logo em seguida Minha sobrancelha O que eu tô usando Pra fazer minha sobrancelha É esse aqui Wonder Brow Gente É ótimo Sério Wonder Brow Vai estar tudo na caixinha De descrição Eu amo Eu amo Isso aqui É tipo vida Ficou uma diferença aí Super natural Mais daquela Você consegue fazer Moldar basicamente Tudo O jeitinho Que você quiser Ai Meu pé Meu pé Meu pé Já ficou outra coisa Aí O que você pode fazer Eu normalmente passo O meu Corretivo Esse aqui É o da Revlon Revlon Color Stay É o da Color Stay Acho muito bom Esse corretivo Gente Acho que ele É Gente Eu não sou experta De maquiagem Tá Só começo por aí É Não sou experta Não sou nem um pouco profissional É Mas Essa é a minha rotina Tipo O que eu passo Pra ir pra Trabalho Ou Eu não quero passar Muita maquiagem Natural Às vezes o que eu faço É Passar tipo Um Um delineadinho Um delineado preto Assim Esfumado no olho Só pra dar uma vibe Melhor Mas É muito É completamente É Up to you É seu se você quiser mesmo Quer ver? Eu tenho até um pincelzinho aqui Eu tenho um pincelzinho preto Eu vou passar Porque Só pra dar um ar mais de Passar meu Ai 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 Máscara de cílios Máscara de cílios Eu passo duas Tá Eu passo uma mais Que é mais Depende também Gente Depende de máscara de cílios Eu passo ou essa Da Lancome Vou botar Eu vou botar o nome pra vocês aqui Mas ou essa da Lancome Que eu não sei o nome Mas essa daqui Que tá toda suja Ou uma outra da Lancome Que é um bastãozinho Pequenininho Nossa Muito boa Bruna Às vezes eu acho que eu tô muito morta Eu passo um blush Mas se não Eu tô pronta, gente É isso Tipo Tô assim, ó Pronta E é literalmente Esse o meu look De trabalho Que eu estou usando É No momento Mas é porque Realmente Eu gosto de repassar o meu Um spray, ó Gosto de repassar O meu Produtor solar Se não Mesmo você passando um blush E aí quiser repassar o produtor solar Não tem problema, gente É só, tipo Não vai dar nada Provavelmente Mas é isso Aí agora eu vou passar meu dia Fazer minhas coisas Da noite eu volto Pra vocês verem Como é que eu tiro minha maquiagem O que eu uso O que eu não uso Meus produtos E é isso Beijo E até logo Olá Meninas Voltei É Vou fazer agora o meu vídeo O como eu tiro minha maquiagem De noite Eu mostrei pra vocês Como é que eu tiro O que eu uso de manhã E agora eu vou mostrar O que eu uso à noite É Quando eu tô no banho Ou quando eu não tomo banho É Depende muito Mas Vamos lá É Pra tirar minha maquiagem Eu tô com o meu protutor solar E eu também passei uma base Passei uma máscara de cílios Então Quando eu chego Normalmente em casa Eu tô fazendo esse vídeo Meio que em formato de vlog Porque é o único jeito Assim Melhor jeito de eu demonstrar Pra vocês Mas Quando eu chego em casa Eu normalmente tiro Minha maquiagem no banho Então tem dois produtos Que eu uso Pra tirar minha maquiagem De noite Tá Um desses é o meu olhinho Esse óleo gente É maravilhoso Sério Ele é o óleo Ele chama É da Bioderma E chama Antodermi Não Ultra No Shirt Anti-Irritations É Agora Esse óleo fala que É um Shower Oil Anti-Irritation Shower Oil Mas Na verdade Eu ouvi muita resenha Muita gente falando Que na verdade Eu usava isso Pra tirar maquiagem Depois do trabalho Tipo Pra tirar maquiagem À noite E sai tudo Gente Sai a prova d'água Aquele meu O meu produto Que eu uso Pra minhas sobrancelhas É uma cera bem forte Que tipo Demora muito pra sair Mas com isso Não demora Tipo Em uma lavagem Já sai Então isso é perfeito Não vai no meu olho Não arde Eu acho Maravilhoso Simplesmente maravilhoso E aparentemente De acordo com Vários dermatologistas O Aquele O demaquilante A base Mesma base de água Ele não é muito bom Pra sua pele Ele deixa Ele irrita Ele agride a pele Então o melhor jeito É você passar um óleo Pra tirar sua maquiagem E aí depois Você passa um Sabonete Especial Pra sua pele O que eu vou passar É esse daqui Da Bioderma Então eu vou usar Isso aqui Pra tirar minha maquiagem E aí logo em seguida Assim que eu terminar Que eu já tirar Com o olhinho Eu vou usar Esse aqui da Cerave Que também gente Maravilhoso Sério Esse aqui Que se chama da Cerave Que é o Hydrating Cleanser E esse aqui é o For Normal to Dry Skin E ele não tem fragrância Nem nada Outra coisa também Que eles falam Dermatologista fala É que quando Se você tem produtos Que tem fragrância Eles também tendem De agredir a pele mais Então procura achar Sabonete sem fragrância E também gente Procura achar muito Procura comprar Produtos que são Dermatologicamente testados Mas isso eu digo assim Produtos por exemplo A Vichy A La Roche-Posay A Vene É muito bom A Cerave É muito bom A Eucerin Também é muito bom Eu sei que todos esses São dermatologicamente testados E sei que dermatologistas Até pedem pra você usar Esses tipos de Esses tipos de marcas Porque realmente São marcas muito boas São marcas um pouco caras Mas se você quer ter Uma pele boa Sabe Eu acho legal Você usar Então eu comprei Esse aqui da Cerave E o meu hidratante Também é da Cerave Então vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu tiro E na verdade Assim gente É bem Bem tranquilo Eu vou tirar o óleo É que eu não consigo Mostrar direito pra vocês Eu queria mostrar Gente é muito complicado Filmar aqui no meu banheiro Porque eu não tenho espaço Tá Mas vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Primeiro Água morna Tá Não muito quente Não muito fria Pego Eu dou um pano só Aqui Aí ó Eu dou uma Assim E começo A passar Passo aqui No meu olho Eu faço Um movimento Passo aqui No meu olho Que é onde você Tá passando Tem a máscara Então você tem que tirar Tudo Bem assim Delicadamente Tá gente A gente não quer esfregar Muito o rosto Porque o que você não quer É agredir a sua pele Tem que ser tudo Meio que Movimentos suaves Ó gente Passei Vou passar esse aqui Um pump também Ele tá acabando Na verdade E aqui eu vou esfregar Normalmente Ó E agora Eu vou tomar banho E aí quando eu sair Do banho Pra vocês Eu mostro Tá Gente Então uma dica Eu sei que tem muita gente Que seca Normalmente Seca a pele Tá Tenta Quando você for secar Não esfrega Tipo a toalha Completamente assim Na sua pele Bem forte Porque isso tudo É questão de agredir Então assim Por mais que você tem Que tratar a sua pele Como se ela fosse Uma coisa bem delicada Sabe Então O máximo Talvez pegar E Dar assim Uma Umas palpitadas Se não Faz como eu Eu dou uma leve palpitada Só pra tipo Não ficar pingando Mas eu deixo a água absorver A minha pele A minha pele absorver a água Porque você tá hidratando O rosto Sabe? Ao mesmo tempo Então Eu deixo ela aproveitar Esse tempo Que tem bastante água Pra o meu rosto Aproveitar E absorver bem E ficar hidratado Eu vou tomar banho E aí eu mostro assim O que eu uso Assim que eu sair Tá bom? Cheguei Esse aqui gente Esse aqui Se chama Microneeling O que que faz? É basicamente gente É um rolinho Que tem várias minhas Várias espinhas Tá vendo? Bem pequenininha Eu faço e Esfrego no meu rosto Por alguns minutos E basicamente Isso aqui É da Swiss Clinic Tá? Quem perguntar Eu vou estar colocando Aqui no link pra vocês E basicamente gente O que que isso faz? Ele perfura a sua pele De leve Não dói Nada disso Gente É como se fosse uma lixinha Sabe? Perfura de leve A sua pele E aparentemente Ele é pra abrir os poros E aí Você aplica o produto E é pra ele absorver 300% mais Do produto na sua pele Ei Ei E coca cola Então Isso aqui É muito bom E é bom mesmo Gente A minha pele Ela realmente Absorve O produto Aí Voltei O que que eu faço? Eu aplico O meu cremezinho De clarear A pele Eu notei Que minha pele Ela clareou muito É Ajudou muito A clarear minhas sardinhas E não Eu não gosto Da minha sardinha Gente Aí gente Pra finalizar Eu vou aplicar Esse meu da CeraV Esse é o Mosturizing Cream Gente Isso aqui É muito bom Maravilha É muito bom mesmo Gente Olha Eu aplico Até assim Que bastante Tá Não fiquem com medo Vai ficar oleoso Não Gente Sério Isso aqui Não deixa oleoso É isso Gente Essa é a minha Cobertura É isso É isso que eu passo De noite E aí eu só finalizo Com o meu Invertente Coca-Cola Ó Eles estão tentando Entrar aqui Gente Nesse meu banheiro Que é o banheiro Pequenininho Mas tá cheio De Das nossas coisas Que a gente vai se mudar Né Que vai ter a reforma Aqui em casa Então Assim Eu tô gritando Mas é porque Realmente Eu não quero Que eles Destroem Porque tem muita coisa De quebrar aqui Eu não quero Que eles entrem Eles não são Arteiros Mas eu não quero Que eles sejam Arteiros Então é isso Gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De curtir Se vocês gostaram Me avisem O que vocês estão achando É óbvio Que realmente Esse cenário aqui Tá péssimo Porque na verdade Eu estou Pra começar a reforma Da minha casa Então não tá tendo Literalmente Vocês estão vendo Não tem nenhum móvel Aqui Porque realmente Eu não tô com móvel Nenhum A gente tá tendo Que tirar tudo Pra começar a reforma Então eu tô meio Que improvisando Mas eu achei legal Fazer esse vídeo Porque vocês já tinham Me perguntado muito E eu queria muito Mostrar pra vocês O que eu uso Porque eu sei Que talvez Eu sei que cada pele É diferente Mas esses produtos São muito bons E são produtos Que Eu acho que São produtos De marca boa Então independente Do que você for ver Ou do que você for pegar Eu acho que o produto Ajuda muito Tá Então é isso Eu queria só Recomendar isso aqui E mostrar Porque tá ajudando Muito minha pele E eu tô amando É isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir E a gente se fala mais tarde Tchau